Música Bem-vindos à Casa da Cultura e Museu de Aperibé, espaço dedicado ao conhecimento de outras épocas, como viviam e como pensavam as pessoas que trabalharam a Terra antes de nós. E como os objetos contam histórias, convidamos você para fazer uma viagem no tempo e no espaço através deles, pela observação e indagação. Como era a rotina, os hábitos, as relações econômicas e políticas em outros tempos, seus trabalhos, suas atividades culturais e o que faziam para se divertirem. Tudo isso você descobre aqui. E tudo isso vai ajudar você a entender o seu tempo histórico. Música Casa da Cultura e Museu de Aperibé, situada no prédio da antiga estação de trens da Leopoldina Hayway, ainda mantém traços que remontam àqueles idos finais do século XIX, quando foi construído pelo Major Abreu e Lúcio e Lusitano que viviam nessas terras. Música Foi pioneiro no campo da pesquisa, restauração e conservação de boa parte da nossa história, presente em documentos, fotografias, objetos e móveis, hoje expostos em seus oito espaços divididos tematicamente. Música Tem como uma de suas mais importantes funções contribuir com alunos do ensino fundamental, médio e superior sobre fatos relacionados à história local e regional. Você é nosso convidado a conhecer este museu de uma maneira dinâmica e prazerosa. Esqueça aquela velha mania que alguns têm de dizer que museu é um lugar estático, sombrio e empoeirado, mas pense como um lugar de convivência, conhecimento e de lazer. Venha ver novas possibilidades de futuro conhecendo o museu. Vamos reviver nosso passado e os muitos mistérios a serem revelados a cada espaço. Música 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 Música